Fala seus malacabados, bom com vocês? Quero apresentar um produto que esse me deu muita satisfação em usar, testar e apresentar pra vocês que é este relógio da minha parceira Blackview e eu quero mostrar aqui de forma muito simples uma apresentação bem daquele jeito, raiz mesmo esse é o W60 eu já estou usando há praticamente 45 dias então eu já tenho uma experiência bem legal utilizando este relógio gente, esse smartwatch e eu quero trazer aqui algumas funcionalidades dele e mostrar pra vocês o quanto me agradou porque nesse caso a simplicidade, olha que ele não é tão simples assim mas comparado a outros smartwatches bem mais caros e com muito mais funcionalidade nesse caso aqui, menos é mais mas não entendam menos como inferior esse W60, ele é extremamente prático, funcional e ele tem as funcionalidades que me atendem perfeitamente eu vou mostrar até outro relógio que eu tenho e que não me atendeu principalmente pela questão da bateria mas deixa eu mostrar aqui como é que ele vem eu quero agradecer o pessoal da Blackview muito obrigado a todo o time da Blackview por me fornecer esse relógio e deixar esse tempo todo eu utilizando antes de fazer o review então foi muito interessante eu poder mostrar ter essa oportunidade de testar bastante testar a carga, a bateria e a usabilidade dele no dia a dia antes de fazer o review então eu posso garantir a vocês que eu usei bastante estou bem familiarizado com esse relógio com o W60 e me impressionou a simplicidade e a qualidade construtiva desse relógio me impressionou bastante a simplicidade desse relógio com algumas funcionalidades que tem utilização bastante frequente para quem pratica esporte para pessoas que querem usar o relógio no dia a dia além dele ser bem bonito ele tem um design remetendo ao passado mas também com vocês percebem que é bem típico da Blackview utilizar essa carcaça mais robusta como seus celulares e para você que pensa que eu não uso está aqui esse aqui é meu BV7200 e esse aqui é o meu BV9300 Pro está aqui gente vocês acham que eu não uso? está aqui eu uso meu BV7300 está aqui e eu uso o meu BV9300 gente eu uso eu uso inclusive eu vou fazer uma viagem agora para o evento do Festival Interlagos e eu vou levar o meu BV9300 como celular e powerbank porque ele funciona como powerbank gigante e eu não preciso levar powerbank então ele vai me funcionar como um aparelho celular e powerbank e o meu BV7200 que é meu guerreiro do dia a dia também gente eu uso os dois então para você que pensa aí que eu não uso os produtos Blackview está aqui eu uso diariamente inclusive está aqui na minha área de trabalho o BV9300 Pro ele fica bem aqui mas eu utilizo para viajar e o BV7200 eu uso muito muito também então eu sou muito feliz com esses produtos da Blackview só para mostrar para vocês essa questão do case a carcaça dele é bastante robusta que é bem típico dos produtos Blackview eu vou tirar ele vou mostrar para vocês aqui está na bancada mas eu quero mostrar como é que ele fica no pulso então olha o acabamento aqui olha que legal esse acabamento aqui com o nome Blackview eu estou bem satisfeito com o conforto e as funcionalidades vou mostrar aqui agora mas antes vamos lá vamos para a caixa W60 smartwatch caixa simples tá gente mas bem na pegada da Blackview uma caixa bem simples mas o relógio é bem é bem simples também a apresentação dele ele vem com um manual uma das coisas legais da Blackview é que você tem manual em português também tá então você tem aqui uma série de línguas e tem em português tá você vai abrir aqui tem várias línguas mas Blackview se preocupa em fazer em português você tem uma pulseira extra para a galera que não gosta dessas fivelas convencionais tem essa aqui essa pulseira extra eu deixo aqui porque eu não uso por enquanto esse aqui é o carregador que você vai conectar eu vou mostrar para vocês onde é que conecta tá aqui é um imã então você vai conectar atrás é bem simples ele vem com esse carregador na realidade não é um carregador desculpa gente é um cabo é um cabo que você vai conectar o carregador o carregador não vem com o uso mas esse é o cabo de carregamento não tenho como fazer um unboxing porque realmente eu preferi usar bastante ter um uso hardcore mesmo desse W60 desse smartwatch para poder mostrar para vocês realmente como eu estou feliz como eu estou satisfeito entendendo esse smartwatch como uma baita de uma ferramenta para uso diário sim ele tem lanterna galera ele tem lanterna e eu vou mostrar aqui agora para vocês deixa eu apagar a luz está aqui então se você pressionar esse botão laranja aqui do lado essa é a lanterna inclusive você pode usar a lanterna com o relógio no pulso gente olha que legal olha que legal então dá para dá para iluminar legal você em um ambiente muito escuro e a funcionalidade do W60 é exatamente para você que faz esporte caminhada para você que trabalha você que precisa ir de uma lanterna no trabalho você está fazendo algum tipo de operação de trabalho e que é uma praticidade imagina você ter no pulso um smartwatch com todas as funcionalidades básicas de um celular vocês vão ver que sim é um celular praticamente mas tem algumas funcionalidades básicas de um celular com uma lanterna sendo que você não precisa segurar a lanterna você vai poder operar alguma coisa simplesmente colocando aqui de lado porque a lanterna ela fica aqui na lateral se você precisar também de algum tipo de SOS você toca duas vezes e ele vai piscar como um flashlight isso serve também como um sinalizador de emergência se você apertar uma vez ele volta para a funcionalidade de lanterna se você pressionar ele apaga muito legal pressionando novamente alguns segundos ele retoma a função de lanterna então gente isso aqui é muito útil essa funcionalidade de lanterna é muito útil para pessoas que trabalham para profissionais que estão trabalhando na área externa e que precisam das duas mãos livres ou pelo menos uma mão livre segurando e a outra operando então isso aqui é muito prático e eu vou mostrar agora também uma outra funcionalidade que me agrada muito que é quando eu falei celular de pulso não eu não estava exagerando não estava exagerando é isso mesmo ele funciona como ele tem uma funcionalidade de celular mesmo e eu vou mostrar para vocês ele está pareado com o meu aparelho celular ele está pareado já eu já fiz toda a conectividade e o aplicativo que você vai fazer todo o pareamento é chamado Glory Fit é um dispositivo é um software que você vai conseguir baixar diretamente do QR Code que vem com o aparelho então você vai poder baixar esse aplicativo é um aplicativo tranquilo fácil de operar eu vou mostrar para vocês e ele fica rodando em segundo plano então você pode colocar para ele operar em segundo plano é o software Glory Fit Pro Glory Fit Pro que você acha no Google Google Play então é bem simples quando você pega o relógio ele vem com toda deixa eu colocar meu BV7200 aqui do lado deixa eu colocar aqui para ficar legal deixa eu tirar o paninho bom quando você é inicia o aplicativo é inicia o celular ele vem com todas as funcionalidades ele explica tudo direitinho tem um QR Code informando é tudo muito auto-explicativo não tem dificuldade tá gente não existe dificuldade para você poder operar e ter o passo a passo as primeiras funcionalidades na realidade eu não quero fazer nesse vídeo aqui tipo passo a passo de como você baixar o aplicativo não é o intuito desse review na realidade eu quero mostrar rapidamente as funcionalidades desse smartwatch e também eu quero mostrar o quanto ele minhas impressões o meu review a minha opinião desse smartwatch que não tem um preço elevado é um smartwatch extremamente acessível qual preço eu vou deixar o link de compra na descrição desse vídeo porque os preços mudam tá e lembrem-se tem imposto é muito importante vocês saberem que tem sim o imposto então mas ainda assim vale muito mais a pena você comprar e lembrem-se que é na loja oficial da Blackview você vai comprar o W60 nesse link abaixo na loja oficial da Blackview e novamente agradeço aí o time da Blackview essa parceria que eu tenho há algum tempo já fiz alguns reviews e vocês viram que eu continuo utilizando os aparelhos da Blackview esse aqui como eu disse é um BV9300 Pro e esse aqui é o meu BV7200 e eu sou apaixonado pelos dois ainda tenho pra vocês verem que eu realmente uso eu tenho um tablet eu tenho um tablet da Blackview inclusive a doutora Sara ela joga Xbox neste tablet ela joga aqui ela faz o pareamento com o controle e ela joga Xbox na Game Cloud aqui sério ela joga Mortal Kombat aqui então todos esses aparelhos eu já fiz review estão aqui no canal eu vou deixar o link de review na realidade o link de compra de cada um deles e o review se vocês quiserem eu vou deixar na descrição também e todos os links de compra desses aparelhos esse aqui é o tablet e o BV9300 BV7200 e provavelmente teremos outros aparelhos da Blackview aqui pra vocês acompanharem o review e eu tô bem satisfeito pra vocês verem que eu realmente uso e mantenho todos os meus aparelhos vocês perceberam que quando eu coloco o pulso normal quando eu tô em operação normal ou fazendo alguma coisa o smartwatch ele está em função de tela apagada mas quando eu viro o pulso que é exatamente um movimento pra você verificar a hora ou as funcionalidades você fazendo esse movimento de pulso ele ativa então se você voltar o giroscópio ele entende que você não quer mais e é imediato é rápido a resposta é bem rápida a resposta é muito rápida tanto pra ligar quanto pra desligar essa é uma funcionalidade bem interessante que é facilmente desabilitada ou habilitada e vocês percebem que isso funciona muito bem e não consome tanta bateria porque ele desliga tão rápido quanto ele liga essa funcionalidade você pode desligar rapidamente nessas configurações aqui por exemplo tá aqui é que não tá dando pra ver tá gente pelo foco o foco por causa do brilho mas é essa funcionalidade aqui peço desculpas exatamente por causa do foco e do brilho que o celular não tá a câmera do celular não tá captando mas é isso aqui se eu desabilitar aqui e novamente deixa eu mostrar qual foi a funcionalidade puxo de cima pra baixo e desabilito essa função tá vendo a mãozinha aqui então desabilitei então agora quando eu virar e desligar que é este botão aqui é o botão back ele desliga tá e ele também liga então é um botão de voltar mas ele também desliga a tela então se eu fizer a função ele não vai funcionar mais então pra você que não gosta dessa funcionalidade tem pessoas que não gostam de utilizar dessa forma tá tudo certo basta você desabilitar querendo habilitar novamente bem prático você coloca aqui de novo tá aqui e aí vamos pra essas funcionalidades que é uma coisa bem rápida aqui é o brilho da tela então você tem o brilho mínimo você tem o brilho 2 3 4 e o 5 intensidade máxima eu vou deixar aqui na 2 que eu tô usando a 3 mas eu vou deixar a 2 aqui esse aqui essa lua né não perturbe então o smartwatch ele não vai fazer nenhum tipo de vibração e sim ele tem o sistema de vibração e ele não vai fazer nenhum tipo de som aqui é a parte de configurações então você tem todas as definições do smartwatch que eu vou mostrar depois quando eu tirar do pulso pra ficar mais fácil e você fazendo esse movimento você retoma você fazendo esse movimento aqui você não vai pra lugar nenhum mas por exemplo o movimento de passar para a direita é de voltar vamos lá de novo então não aqui é não perturbe vamos pra configurações tá aqui as definições se eu puxar para a direita ele volta é o mesmo que eu apertar o botão voltar o back então por exemplo se eu clicar aqui ele volta essa é uma funcionalidade bem legal que desabilitado o telefone para de funcionar sim ele tem uma funcionalidade de conexão com o seu telefone celular com o seu smartphone e eu vou mostrar uma dessas funcionalidades agora então aqui eu toquei eu habilitei então ele vai habilitar se eu puxar para o lado esquerdo vem a parte uma das partes mais legais esse smartwatch ele já está conectado em segundo plano lá com o meu smartphone então eu coloquei aqui nos favoritos aqui tem tem uma parte dos favoritos também que vocês estão vendo aqui chamada exercício diário ritmo cardíaco tá funcionando tá inclusive bem preciso bem legal deixa eu colocar um pouquinho mais pra trás pra ele captar então ele vai pegando os meus batimentos batimentos cardíacos bem legal ele tem essa funcionalidade também dos batimentos cardíacos mudou tá vendo todos os dados de meteorologia isso aqui pra mim é muito útil a gente que roda de moto a gente tem que estar sempre atento com essas funcionalidades de tempo quando é que vai chover temperatura pra gente que roda de moto é super importante e aqui a parte de exercícios físicos então você tem diversas funcionalidades corrida caminhada e aí você tem várias funcionalidades e vamos supor que você inicia aqui uma caminhada sem objetivo então você tem já o seu batimento cardíaco e você pode iniciar a sua caminhada ele começa uma contagem regressiva e taca-lhe pau no carrinho e você começa a sua atividade física eu gosto muito da forma como é apresentado poxa gente eu tô muito satisfeito com esse aparelho porque ele me mostra tudo que eu preciso de uma forma muito prática não tem muita poluição sabe o tamanho do ecrã é muito bom da tela é muito boa bem visível eu não sei se vocês estão tendo a definição e eu peço desculpas por causa da câmera mas sim eu garanto a vocês que tem uma definição muito boa as cores são muito vívidas tem uma definição e o tamanho muito bom eu amei esse smartwatch ainda mais pelo preço dele pelo preço oferecido você paga metade do preço de um smartwatch com um monte de situações um monte de features que não dura um que só dura um dia eu vou mostrar pra vocês um smartwatch que eu gosto muito mas eu nunca mais usei que é esse aqui eu nunca mais usei esse smartwatch ele tem NTF NFC eu acho que é isso aquele pagamento você passa o cartão de crédito mas gente isso aqui não dura um dia a bateria não dura um dia isso aqui vive mais no carregador do que no meu pulso e é um saco não adianta você ter as mesmas funcionalidades deste aqui e você não tem uma bateria que dure por mais de um dia tá fora a questão que saiu ele tinha uma uma parte em couro aqui isso aqui é o TicWatch Pro tá ele tinha um acabamento em couro isso aí ó não tem mais esse acabamento é um acabamento em costura em couro não aguentou o meu uso eu uso bem valendo tá gente tá aqui ó ó o acabamento aqui ó tá vendo isso aqui é tipo um couro e não aguentou com a costura o relógio é bom é bom tá acabamento bom a carcaça dele é metal muito boa bem construído mas ó aqui saiu e o problema maior desse smartwatch comparado a esse que é metade esse é metade do preço desse é que esse aqui não dura um dia a bateria ele vive mais no carregador do que no meu pulso então esse aqui eu não uso mais e aí vamos voltar pro W60 da Blackview esse aparelho aqui deixa eu voltar vamos girar aqui então as funcionalidades são as que eu realmente uso no dia a dia não preciso mais do que isso essa tela principal eu que escolhi tá eu você tem algumas opções de tela essa aqui foi a que eu escolhi eu gosto muito desse estilo mais retrô agora eu vou te mostrar uma funcionalidade bem legal que é esta aqui ó contatos eu vou ligar pra doutora Sara vamos ligar pra ela vamos lá vamos lá então vocês vão agora acompanhar em tempo real e ele tá ele tá ligando tá aqui você tem o volume tá mas tá aí e ele vai chamar vocês vão ouvir pelo próprio alto-falante dele vamos ver vamos ver se doutora Sara atende dessa vez oi doutora Sara tudo bom? você tá me ouvindo bem? deixa eu folgar um pouquinho aqui porque o som ele sai por baixo do aparelho então eu vou aumentar um pouco o volume me fala eu tô aqui mostrando pro pessoal doutora Sara como é que é o volume né e como é que é a forma de conversar pelo smartwatch você tá me ouvindo bem? tô tá ótimo mas tem definição você consegue entender perfeitamente o que eu falo? consigo poxa que legal né e eu tô falando aqui com você diretamente do smartwatch do W60 da Blackview muito bom bem legal né e você vem me acompanhando usando esse aparelho aqui já há 45 dias né você achou legal? o que você achou do aparelho assim? ele é retrô tem uma cara bem retrô bem bonito né doutora Sara tá bom obrigado um beijo pra você doutora tchau tchau e é isso galera e aí que legal né essa funcionalidade é muito boa e o meu celular ele está aqui tá ele tá aqui e ele tá conectado no bluetooth do meu celular isso simplesmente você instala o aplicativo parei o aplicativo com o W60 o aplicativo ele vai ficar rodando em segundo plano ele pergunta posso rodar em segundo plano em segundo plano você autoriza e ele conecta muito rápido não tem burocracia não tem frescura tocou funcionou e essa essa parte de de contatos você seleciona no aplicativo você coloca quantos contatos você quer ele tem um limite de até 100 contatos então você pode selecionar quais os contatos principais além do SOS que aqui eu coloquei você pode colocar bombeiros ou polícia então você pode escolher qual SOS que você quer aqui ele também tem um teclado que você pode fazer a ligação diretamente daqui para qualquer número e lembre-se a funcionalidade de arrastar para a direita ele volta então aqui tem os registros de chamada eu liguei para a doutora Sara e está tudo certo agora fora do pulso eu vou mostrar para vocês como é o W60 da Blackview esse smartwatch que realmente me surpreendeu com a sua simplicidade mas recheado de funções que me atendem no uso diário e com uma baita bateria vamos lá ele mostra aqui a bateria ele está praticamente aí com um pouco mais da metade da bateria e eu garanto a vocês no uso não severo mas no uso convencional sem fazer muitas ligações sem ouvir música mas como smartwatch que vai fazer sim a captação dos batimentos cardíacos você que faz exercício físico você vai conseguir aí uma autonomia de 30 dias tranquilamente ele é bastante robusto em relação a bateria e a Blackview tem sim experiência nisso tanto nos seus celulares robustos de trabalho com bastante autonomia de bateria quanto no smartwatch então aqui é garantido 30 dias se você não tiver um uso muito severo acredita que se você fizer um uso muito severo com muito bluetooth muita conexão bluetooth você vai ter metade disso aí mas não abaixo de 15 dias é um smartwatch muito apropriado para trabalhadores para você que faz o uso extremo no trabalho você que quer um smartwatch bastante robusto porque tem uma uma caixa não vou dizer que isso aqui é metálico eu não acho que isso aqui é metálico é um plástico bem resistente tem alguns botões metálicos sim aqui é o botão da lanterna vocês estão vendo que tem sim um baixo relevo com a lanterna do outro lado tem dois botões e é isso isso aqui não é botão não é botão aqui nesse lado que é o lado direito tem o botão back e logo aqui o botão menu só esses botões isso aqui não é um botão então ele tem dois botões um em cima menu e um embaixo back e um outro botão à esquerda que é o botão de lanterna então você pressionando você tem a lanterna ativada pressionar você tem a lanterna ativada dois toques a lanterna ela vai pro estrobo que é uma lanterna de sinalização um toque ele volta pra lanterna pressionando ele desliga a lanterna tá isso aqui é você pode o botão back ele também desliga a tela e o botão menu ele vai apresentar todo o menu tá de exercício chamada ritmo cardíaco exercício é sono enfim todas essas funcionalidades que eu expliquei é que tem basicamente em todos os smartwatches né tem essas funcionalidades música que você pode controlar eu não quero entrar em muitos detalhes tá porque gente isso aqui é muito básico de praticamente todo smartwatch hoje então você pode controlar música você tem um cronômetro que pra alguns operadores e alguns algumas pessoas que trabalham com profissões específicas esse cronômetro ele é bem útil calculadora lanterna ele tem uma função encontrar o celular e tem como encontrar o smartwatch então se você tocar aqui você vai encontrar o celular e no aplicativo do celular se você perder o smartwatch ele começa a vibrar e fazer um barulho um som então é bem legal tem tanto pra um quanto pra outro uma funcionalidade bem interessante ele tem uma funcionalidade legal de você controlar o obturador do celular remotamente então você pode controlar a por exemplo você quer tirar uma foto da família e colocar num tripé então ele serve como um controle remoto pra você controlar o obturador dá um obturador entre aspas mas pra você tirar foto remotamente como um controle remoto tem saúde feminina pras moças e uma bússola ele tem um giroscópio então tem uma bússola funcional a parte de telefone sim você ouve música você consegue ouvir música pelo smartwatch eu não recomendo porque você vai consumir muita bateria e eu não vejo motivo pra isso mas sim ele tem um alto-falante bastante potente e eu recomendo mais que você use o alto-falante para telefonia pra ouvir pra você fazer ligações não funciona com ligações em whatsapp tá gente é só telefonia mesmo tá telefonia convencional não ligações pelo whatsapp isso aí não vai funcionar tem que ser telefonia convencional e aí deixa eu mostrar aqui então passando da esquerda para a direita você tem algumas funcionalidades alguns atalhos esse aqui é o atalho de deixa eu colocar aqui você tem um atalho de deixa eu voltar de configurações que são as definições então você tem todas as definições de áudio de vibração do não perturbe tem esse modo cinema quando você vai pro cinema e não quer fazer barulho tem a economia de energia data e hora você vai setar data e hora a senha você pode colocar uma senha que é importante reconhecimento dos esportes então você tem uma funcionalidade que ele reconhece automaticamente se você está praticando já um esporte ou seja você não precisa setar isso então se você começar a ter um movimento mais rápido de corrida ele já aciona a função desportiva bem legal sistema para você fazer a configuração do sistema código QR e aqui sobre o aparelho então bem legal essa parte aqui que é um atalho aqui você tem o alarme aqui a parte de desporto que é exercício então se você vai praticar exercício é mais um atalho e aqui a parte de batimento cardíaco e o ritmo cardíaco arrastando da esquerda para a direita você volta como se fosse esse botão back então voltou para cá então lembre-se arrastando da esquerda para a direita você tem a data você tem a meteorologia e a hora arrastando de volta ele retoma essa skin ela é totalmente configurável arrastando de baixo para cima você tem as notificações então você vai receber SMS e algumas outras notificações que você setar aqui pelo aplicativo gente são muitas funcionalidades que podem ser setadas pelo aplicativo que não adianta eu mostrar aqui senão o vídeo vai durar mais de uma hora eu quero mostrar o basicão aqui desse smartwatch muito fácil de operar principalmente quando você já tem ele pareado com o aplicativo gente é muito fácil é auto-explicativo abrir o aplicativo eu vou mostrar aqui o aplicativo para vocês está aqui esse é o aplicativo tá e tem aqui você tem a página principal então você tem todas as funcionalidades aí quando vem para a parte do aparelho do smartwatch você tem a parte das skins que você pode alterar então você tem uma série de skins que você pode alterar aqui deixa eu ver se eu consigo você tem todas essas skins que você pode alterar então quando você toca aqui e altera as skins ele já automaticamente troca lá é bem legal então você tem uma baralhada de skins disponíveis olha só tem o festivo são os modos de skins desenho animado fofo mostrador festivo ilustração desenhada à mão arte da moda tem várias skins aqui para todos os gostos até para você não pensar que só tem essa skin aqui minha de tiozão não tem vários estilos de skin certo e aqui ele mostra algumas que que eu acho que eu escolhi para teste não lembro ao certo mas enfim está aqui a parte das skins e você tem aqui o lembrete de chamada você tem algumas funcionalidades que você pode setar por aqui também não somente pelo smartwatch lembrete da aplicação monitoramento de saúde então nesse aplicativo ele também fala bateria e você pode habilitar também as notificações no smartphone então é muito auto explicativo na parte de de esporte você tem toda a telemetria da sua do que você fez de esporte então isso aqui é um conteúdo muito vasto que se eu aprofundar o vídeo vai ficar muito longo já temos praticamente mais de 30 minutos de vídeo mas isso aqui é muito 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 legal e o que eu gostei também é que ele pode rodar em segundo plano ele pergunta executar em segundo plano então eu já deixo aqui ele em segundo plano e ele fica aqui rodando e a comunicação com o smartwatch é muito rápida muito legal bom já falei das notificações e agora arrastando para o lado direito para o esquerdo eu optei nos favoritos de colocar chamada e todas essas funcionalidades aqui você pode fazer tudo isso através das configurações tudo isso aqui é configurável isso aqui é uma parte de favoritos e aí ele dá o loop ele volta é isso galera eu gostei muito deixa eu mostrar mais acabamento que tem essa pulseira ela é muito confortável e outra coisa que me chamou muita atenção a leveza ele é bem leve uma coisa que eu preciso mostrar para vocês e que eu quase esqueço é o carregamento então está aqui o cabo de carregamento e aqui é um imã então ele tem esse imã e a conexão é feita aqui em cima então conectou aqui super prático tem uma posição certa se você não colocar na posição correta ele não vai encaixar direitinho é assim se você tentar inverso invertido ele não vai ele não fica mas se você colocar na posição certa ele encaixa ele encaixa legal inclusive o imã é muito forte se você tentar na posição errada ele nem vai então é na posição certa mesmo pronto já foi bem fixo e coloca lá para carregar ele não vem com o carregador em si ele vem com o cabo mas qualquer carregador desses aí que você tenha para o seu smartphone vai funcionar para esse smartwatch aqui são os sensores e captam uma coisa que eu já tive outros smartwatches e alguns deles eu tinha dificuldade para poder pegar o batimento cardíaco com mais precisão e está cada vez melhor esses sensores estão cada vez melhores não ficou diferente desse aqui bem preciso bem legal para fazer exercício minhas caminhadas gente pelo preço está muito bom esse aqui é um dos melhores aparelhos que eu testei esse ano olha que eu gostei muito do BV9300 a evolução a baita evolução da Blackview mas sem dúvida esse é o melhor gadget que eu já testei esse ano o melhor que eu já testei pelo preço pela praticidade o quanto eu estou usando e o quanto ele tem de autonomia a bateria dura muito outra coisa legal que eu preciso dizer para vocês ele quando você recebe esse smartwatch ele vem sem uma dessas pulseiras e olha que interessante ele vem com uma bolinha que você puxa para cá e você destaca facilmente você não precisa fazer nenhum malabarismo ou seja você puxa essa bolinha para baixo você puxa essa bolinha para baixo e destaca então você para você para você fazer a troca de pulseira você não precisa de nenhum malabarismo de colocar nada que possa machucar o teu aparelho danificar nada disso você quer trocar a pulseira todos os dois lados tem essa bolinha essa bolinha aqui tirou puxou trocou tirou puxou trocou simples prático leve não é pelo fato disso aqui não ser de metal que ele é frágil não achei ele frágil achei ele bem robusto é para você que trabalha é para você que roda de moto é para você que precisa de um smartwatch operacional para você que faz trabalhos externos que usa à noite inclusive para você que faz qualquer tipo de trilha qualquer tipo de uso externo mais severo e que precisa de um smartwatch mais robusto que tem essas funcionalidades inclusive de batimento cardíaco e até mesmo para você calcular os passos então ele tem aqui já nessa skin aqui você consegue ver quantas calorias quantos passos batimento cardíaco e de uma forma mais visível possível ou seja você não precisa abrir nenhuma funcionalidade para você entender qual o batimento cardíaco então você já vê tudo por aqui e quantas calorias e tudo mais eu estou apaixonado por esse smartwatch ele é bem mais barato ele é bem mais prático e ele tem mais autonomia era isso que eu precisava então vou deixar o link de compra na descrição e no primeiro comentário fixado você que tem interesse de comprar eu recomendo demais isso aqui eu estou usando todo dia assim como eu uso todos os meus aparelhos da Blackview o tablet os meus celulares eu estou usando ele diariamente se você tiver alguma dúvida coloca nos comentários eu vou tirar a sua dúvida vocês vão perceber que eu vou continuar utilizando esse smartwatch eu não vou me desfazer eu continuo usando e exatamente porque ele me é bastante útil tanto nos exercícios quanto no uso diário e rodando de moto e muito confortável pelo fato de ser leve eu praticamente não sinto ele no pulso diferente de outros smartwatches que tem uma carcaça muito pesada mas não pense que pelo fato dela não ser uma carcaça de metal que ela seja frágil não esse plástico ele é bastante robusto tá bom como os produtos da Blackview vou deixar o link na descrição eu não vou falar o preço tá gente porque preço muda tem imposto tá então não adianta vocês me não falou o preço tio Chico tá aí na descrição eu vou deixar fixado aí no primeiro comentário do chat e vocês vão ver o preço vão comprar diretamente na loja oficial da Blackview é garantido tá é garantido mesmo podem comprar vale a pena tá bom e qualquer dúvida que vocês tenham deixa nos comentários quero mandar um grande beijo um agradecimento especial para o time da Blackview que sempre me manda os produtos produtos que são muito bons e que eu continuo utilizando não é à toa que eu recomendo os produtos tá certo? um grande beijo para vocês e até a próxima Fum Fumя Fufu mentor Fufu mentor Enquer Fufu mentor Fufu mentor Fufu mentor Fufu Fufu MENTOR Fufu Fufu mentor Fufu Fufu mentor Toal!